Hello, quinto ano! How are you? Como vocês estão? I'm fine? Estou bem? I'm great? Estou ótimo? Que bom! Fico feliz! Se cuidem! Bom, o estudo de hoje, ele se encontra na página 3, no capítulo 3 do livro didático e ele tem como título bem ativo, que quer dizer sendo ativo, praticando algum esporte, alguma atividade física. Neste capítulo, nós vamos aprender sobre atividades que, além de divertidas, nos ajudam a manter a saúde. Também vamos aprender a descrever o que as pessoas estão fazendo em um determinado momento, observando as atividades dos personagens, certo? Bom, esse capítulo, ele é bem extenso, então ele vai ser dividido em dois vídeos, em duas aulas, ok? É a seguir, conheça alguns esportes. Segue as imagens e repita comigo. Que esporte é este? Cycling. Próximo. Vôleibol. Mais um? Soccer. Roque. Baseball. Courage. Ok. Bom pessoal, agora que já conhecemos alguns modalidades de esportes em inglês, sabemos que cada esporte, ele tem as suas características. É, mas todos eles tem como objetivo manter a mente e o corpo ativos, isso é muito saudável. É, uma sugestão de atividade. Você vai fazer uma pesquisa sobre esses esportes que foram apresentados. Se tiver livro, revista, você recorta a figura, cola e escreve sobre cada modalidade, onde surgiu, características e etc. Não precisa escrever muita coisa, certo? Bom, agora vamos realizar as atividades do livro. Pegue o livro didático e abra na página 4. Na página 4 tem algumas imagens de alguns esportes, que foram esses que a gente trabalhou. Logo abaixo tem um diálogo, você vai praticá-lo, certo? Pega o dicionário e traduz ele, porque fica mais fácil de você responder a atividade da página posterior. Na página 5 tem o primeiro quesito que você vai realizar através desse texto da página 4, certo? Você vai marcar F para FALSO e T para TRUE, que é VERDADEIRO, certo? Logo abaixo é para responder de acordo com o áudio que vai no final do vídeo, ok? Na página 6, vocês vão completar o criptograma, certo? Cada letrinha do alfabeto tem uma imagem, certo? Você vai conseguir responder isso aqui. No número 2, na página 7, certo? Você também vai poder aproveitar esse criptograma, ok? Você vai descobrir quais são os dois esportes mais populares do mundo, ok? Pela imagem já dá para descobrir, mas aí você pode usar o criptograma, certo? Só vai responder essa segunda questão da página número 7, certo? Porque logo abaixo já é outro conteúdo, ok? Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Registrem esses momentos em que vocês estão fazendo as atividades de inglês e enviem para a escola, tá certo? Bom, na próxima aula, no próximo vídeo, faremos a correção desta atividade, certo? Bye, bye e até a próxima aula. 2. O que eles estão fazendo? Escute e escolha a correção da opção. A. Olá? Olá, querido. Onde você está? Oi, Sonia. Eu estou com o Mike. Ele está praticando o criptograma. O que horas você está indo para casa hoje? Estamos com o 8. Ok, até a próxima aula. P. Olá? Oi, Mãe. Oi, Theodora. Tem algum problema? Não, Mãe. Posso ir para casa mais tarde hoje? Ok, mas por que? Eu estou jogando voleibol com as crianças. Girls, eu quero jogar mais tempo. Ok, cuidado. Mas por que você está em casa por 6. Claro, tchau. 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 Tchau? Tchau? Tchau, Paul. Onde você está? Eu estou assistindo o jogo de Sam. Ele está jogando o jogo de hockey agora. Ok, me chamo quando você está em casa. E na próxima aula eu quero ir para o jogo. Ok, Dad. Bye. Talk to you later. Tchau. 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 Tchau.